Muito legal. E você no Shoptime, só para eu entender, para você elaborar o teu discurso, primeiro, o Ciro que a gente via no Shoptime, ele é um Ciro planejado. Sim, improviso na hora, sim, porque eu gosto dessa coisa do improviso, eu gosto de navegar nisso, no risco, é bem legal, mas eu improviso em cima de uma base sólida. Então, o que eu precisava saber lá? Conhecer produto, eu falo para vendedores, pelo amor de Deus, primeira coisa, conheça muito aquilo que você está vendendo, conheça os pormenores, conheça o C, o B e o V, característica, benefício e vantagem. Crie um roteiro mental do seu discurso e conheça o produto. Cara, quando você conhece um palestrante, você na comunicação, comunicação corporativa, você tem que conhecer, sobe no palco e conhece o conteúdo, elabora um roteiro mental e vai, porque se você improvisar em cima do que você conhece profundamente, vai dar certo. Vai dar certo. E por que você acha que você, cara, você se destacou ali no Shoptime, você criou tua marca, você passou a ser uma referência? Eu brincava com meus irmãos, era tipo uma competiçãozinha, a gente ficava quem acertava mais próximo do preço. Muito bom, isso era um game? Era um game, era um game que a gente fazia. E a gente ficava, tipo assim, às vezes acompanhando, sei lá, duas, três horas, e aí ficava eu, meu irmão e minha irmã, e a gente ia somando pontos, tipo assim, ah, cem reais, a gente falava noventa, outro cento e dez, outro oitenta e cinco, aí quem ficava mais próximo era um ponto, a gente ficava contando pontos. Mas aqui nessa época a gente era pé rapado, né? Aí sobrava só para a gente fazer brincadeira e ver a TV. É, era o jogo que tinha, mas que da hora. Gostei do jogo, gostei. Era bom, bom. Legal. Mas quando a gente olha para aquela quantidade de produto que você vendia, você tinha que estudar os produtos antes, né? Sim, sim. Um por um e fazia corrido, você conseguia fazer aquela coisa de dinâmica. Olha, eu desenvolvi com o tempo uma memorização muito rápida. É treino, né? Isso é treino de comunicador e de vendedor. Tem que conhecer, tem que decorar, tem que estudar, guarda os principais pontos. Eu vou pegar um produto para vender? Eu ia pegar um produto para vender? Tem trezentos e oitenta e cinco diferenciais. Eu não posso falar de tudo isso porque não adianta. Eu tenho um tempo limitado, então eu vou escolher seis, cinco, sete pontos. Aqueles relevantes, aqueles que eu sei que vão fazer a diferença na decisão final do cliente. E eu vou passar por todos eles, contando histórias, fazendo CTA entre um e outro. Isso tem que ser feito mesmo, senão o cara não compra. E quando acabar o discurso, o que a gente faz? Começa tudo de novo. Não há problema. Venda é objetividade, simplicidade e repetição. Tem que repetir. Porque quando o cliente não entende um ponto ou outro, ele simplesmente não compra. Não compra. E lá, na hora de vender vários produtos eletrônicos, eu pensava assim no começo. Ah, não, isso aqui eu não vou falar porque é óbvio. Até que um dia o diretor me chamou. Botinê, você tem que falar tudo. Inclusive o mais simples. Para você, pode ser simples. Para a pessoa que está do outro lado, pode ser uma grande novidade, um mistério. Você tem que explicar. Então aí eu entendi. Comunicação tem que ser simples, não simplória. Simples, direta, objetiva e com muita repetição. E eu repetia e repito até hoje os pontos, os diferenciais de cada produto de um jeito diferente. E de um jeito bem humorado. O bom humor, ele engaja. Já que estamos falando de como conquistar clientes através da comunicação, o bom humor é uma ferramenta legal. Não é contar piada sem graça. Não é isso. É ser bem humorado, animado, sorridente. O poder do sorriso é uma coisa de louco. De louco. E ser muito animado e entusiasmado com aquilo que você está vendendo. Serviço, marca, produto. Não interessa. Você tem que demonstrar para o cliente que aquilo é maravilhoso. Realmente muito bom. Quando você é entusiasmado e sorridente, simpático, falando de um negócio e demonstra conhecimento, a pessoa pensa, ah, só pode ser bom. Se esse cara está falando desse jeito, é bom. Vou comprar, vou comprar. Qual foi o produto mais desafiador que você já vendeu, cara? Olha, ao longo desses 200 mil anos, houve muitos. E há muitos ainda, mas ainda hoje. Porque quando eu estava no Shoptime, era panela, roupa de cama, eletrônico. Meio que se repetia. Tudo bem. Depois que eu comecei a fazer campanhas para empresas que eu nunca tinha ouvido falar pelo Brasil, e o Brasil é grande e tem muita empresa, eu me peguei aprendendo coisas muito legais. Durante a pandemia, começo de pandemia, a Caterpillar me ligou e falou, olha, nós temos um estoque de máquinas incríveis e não vai ter a feira principal do setor, que é a AgriShow, não vai ter esse ano. E nós temos que vender essas máquinas. E alguém, algum louco lá dentro, teve a ideia de fazer uma live na fábrica deles em São Paulo, comigo, Botini. Legal, acertaram. Bom, foi legal, foi legal demais. Mas no primeiro momento, perguntar, está preparado para vender trator e não sei o que mais? Está preparado, Botini? Coletadeira. É, coletadeira. Eu falei, eu preparado? Mas é lógico. Como não? Como não? Nasci já, nasci em cima de uma roçadeira, é comigo. Aí teve o desafio, pensei, putz, vou ter que estudar. E aí estudei, 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 preparei o material e fiquei um dia antes do evento lá com os especialistas de cada segmento. Para aprender. Escavadeira, retroescavadeira. Para que serve isso? Quem usa? Porque eles iam me ajudar, me ajudaram muito na hora da venda, mas eu tinha que fazer as perguntas certas, demonstrar conhecimento, senão não convence. E acabou que deu certo, foi legal. Então, esse foi um grande desafio, um grande desafio. Ou seja, você não necessariamente precisa ser especialista no produto. Claro que não. Mas eu acho que assim, às vezes tem aquelas questões que ficam um pouco no subliminar, mas acho que o modo, até como o modo como o Ciro se constrói, eu ia perguntar inicialmente se você já fazia palestras lá no começo. Já. Por isso, porque assim, além da loja, você via a reação das pessoas, você tem isso de que você, ao longo do tempo, entendeu a reação das pessoas, como você falava. Porque a minha dúvida era, talvez na TV é um pouco mais frio, você não vê a reação das pessoas. Mas aquilo da felicidade, quando você dá um sorriso e fala em palestra, por exemplo, você vê as pessoas sorrindo, você vê as pessoas reagindo, então você vai testando igual um comediante faz o stand-up, você vai testando as suas piadas. Você sabe que tipo de piada... Exatamente. É, a minha palestra não é um stand-up, claro, mas ela tem uma pitada desse elemento. Porque eu também tenho as tiradinhas engraçadas, porque o vendedor, ele não quer uma aula. Não quer uma aula. Se for uma aula, é chato. Ele não vai dar a atenção necessária. Ele quer um show, mas com conteúdo e com brincadeira. Vendedor é animado, eu sou assim. Vendedor gosta de brincar, de sacanear, gosta de gente irreverente. E fazer palestra é uma aula para mim. Todo momento eu estou testando novos conteúdos, novas abordagens. Algumas não dão certo e beleza. Outras dão, eu penso, opa, ganhei mais um. E no Shoptime foi a vida inteira, assim. Veio a vozinha, botei ele. Veio compra, veio não sei o quê. E eu via não. Eu não via a reação do cliente, claro, porque eu não estava com ele frente a frente. Mas eu via a reação da equipe. Tinha cinco, seis carrinhas lá que eu via quando eu estava muito sério. Um quase dormendo, o outro bocejando, o outro olhando para o teto. Aí quando eu começava com essas gagzinhas, todo mundo, opa, gostei, rindo, curtindo. Então a reação deles era o meu retorno ali. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí o que foi de tão incrível para você. Bem que eu te espero na próxima live, hein? E aí, curtiu esse corte? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL